Este é um podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Escute agora a saudação do dia 12 de dezembro de 2023. Bom dia, família messiânica. Todos estão bem? Estamos aproximando do culto natalício de Messama. Vai ser realizado no próximo domingo, às 8 horas e 30 minutos, no solo sagrado de Guarapiranga. Já estão preparando, refletindo sobre as graças que recebemos, as proteções. O que fizemos? O que poderíamos ter feito melhor este ano? O que aprendemos com Messama, com seus ensinamentos? O presidente reverendo Marco Rezende já está no solo sagrado, participando dessa preparação. Então, vamos lá, já entrar em sintonia com esse grande culto a ser realizado no próximo domingo. Também, parabenizar a quem faz aniversário hoje. Felicidades, alegrias e um grande crescimento. Não só material, mas principalmente um grande crescimento espiritual em suas vidas. Parabéns. Ouvimos agora o ensinamento de Messama. A tempestade é uma calamidade causada pelo ser humano. Segunda parte. Messama fala que as pesquisas meteorológicas que são feitas, elas não respondem às necessidades, aos seus objetivos, porque elas visam, assim, se prevenir, antecipar esses eventos. Mas sempre ocorrerão falhas, não terão precisão. Embora os governos, as autoridades, despendam muito tempo, muita soma de dinheiro para amenizar os prejuízos, mas, infelizmente, os resultados são muito aquém dos desejados. E por que isso acontece? O Messama explica, porque a causa das tempestades não está no mundo material. A causa está no mundo espiritual, nesse espaço em torno do nosso planeta, onde se acumulam impurezas, sujeiras, frutos dos nossos maus pensamentos, nossas más atitudes vão acumulando. Então, chega um certo momento que acontece um processo para a sua limpeza. E o Messama compara, por exemplo, a uma casa, uma cidade, onde se acumulam sujeiras, o lixo. Como é visível, nós imediatamente procedemos à limpeza do local. Mas, como o mundo espiritual é um mundo invisível, não temos essa percepção. E tudo que se faz buscando apenas o lado material, que é o lado superficial, vai encontrar resultados não tão bons, porque, justamente, está no aspecto espiritual, no aspecto profundo da nossa vida. Então, o Messama fala, assim, que ele tem estranheza, porque, justamente, a religião, ela tem a missão original de explicar para as pessoas, tornar conhecido para a humanidade a existência do mundo espiritual e a influência que ele exerce na nossa vida material e os cuidados que nós devemos ter. Mas, infelizmente, as religiões tradicionais não dão importância, tratam com indiferença. Colocam em segundo plano o estudo do mundo espiritual. E o Messama fala que, não só a tempestade, todos os fenômenos estão ligados ao mundo espiritual. No caso das tempestades, quando acumula impurezas no mundo espiritual, o vento surge para dissipar essas impurezas e a água é para lavá-las. Por isso acontece a tempestade. Mas, amanhã, vamos continuar ao estudo, o estudo desse ensinamento. Também ouvimos a experiência de fé do Luciano Aparecido Rufino, do Juricenter Santo Anastácio, Igreja Presidente Prudente, São Paulo. Tudo bem, Luciano? Obrigado pela experiência que você relatou. O Luciano, a família dele, a esposa, a Ana Lúcia, tem três filhas, a Maria Luísa, a Rafaela e a Helena. É filho do Luís Gonzaga e filho da Luzia. Irmão do Kleber e do Lúcio, todos messiânicos. Uma família com bastante membros da Igreja Messiânica. E ele fala que ele tem 41 anos. E desde os cinco anos ele sofria de bronquite asmática. É um sofrimento doloroso. É angustiante esse tipo de purificação. Ele sentia muita falta de ar, não dormia à noite, tomava muitos medicamentos e, frequentemente, ele era internado. Isso desde os cinco anos de idade. E quando ele melhorava dessas crises, ele estava tão fraco que mal podia andar. Ele era, assim, uma criança muito triste, porque não conseguia brincar com os irmãos. Em 94, a sua mãe, a Luzia, foi visitar a sua avó. E, nesse dia, estava acontecendo uma reunião do Jorei organizada por uma vizinha messiânica. E a Luzia recebeu o Jorei, se o tio se leve muito bem. E, na reunião seguinte, já levou o Luciano também para receber o Jorei. E, no primeiro Jorei, o Luciano já sentiu uma grande melhora. Então, eles passaram a frequentar a igreja e o Luciano recebia, em média, dez Joreis por dia. E as melhoras foram acontecendo. Ele ficou disposto. As crises ficaram mais dissipadas, mais leves. E, segundo o Luciano, a sua mãe, a Luzia, ficou fascinada pelo Jorei. Tanto que, nesse mesmo ano, em 94, ela recebeu o Ricari. No ano seguinte, o Luciano também recebeu o Ricari e o seu pai, seus irmãos também, também recebendo o Ricari. Então, a família toda tornou-se membro da igreja. E ele vem dedicando. Ele dedica no Salsagar de Guarapiranga, oficiante, dedica na manutenção do Jorei Center, enfim, várias atividades. Mas, assim, embora estivesse bem mais suave a purificação, ela não havia terminado de todo. As crises eram bem mais suaves, mas ele ainda recorria a medicamentos. Até que, com 25 anos, ele teve uma... contraiu uma pneumonia muito forte. Faltava o ar, ele se sentia sufocado, tanto que ele achou que até ia morrer. Então, ligou para o Jorei Center e vieram os membros ministrar Jorei. E ele recebia Jorei o dia todo, esse mesmo Jorei. Depois de uma semana, a pneumonia foi diminuindo, os sintomas foram amenizando e não teve mais falta de ar. Interessante que, depois desse episódio, ele nunca mais teve bronquite asmática. Ele trabalha, normalmente, dedica, e já faz muitos anos que aquele problema de bronquite asmática desapareceu. É interessante, não é, Luciano? Máculos espirituais, à medida que elas vão sendo dissolvidas, nós vamos tendo uma melhora também na parte material. Muito bom. Um abraço para você, para toda a família, para todos do Jorei Center Santo Anastácio e da Igreja Presidente Prudente. E todos que estão participando aqui do culto matinal, tenham um bom dia. E vamos ficar atentos na nossa preparação para o culto natalício de Mersama. Principalmente, principalmente, preencheu o formulário, hein? Tá bom? A todos, muito obrigado. Um bom dia.